A Bruna Tomazetti que está ao vivo aqui conosco. Bruna, bom dia, obrigada por atender aqui ao nosso convite, viu minha querida? Você sempre tão solista conosco. Eu acho que é um pouco de preconceito falar, ah, conheceu no aplicativo X, o que é que está fazendo lá? Porque no mundo de hoje, as pessoas deixam inclusive de estar ali frente a frente pessoalmente para estar na internet, né Bruna? Então isso não é uma fraqueza, por exemplo? Ou seria? Olá, bom dia e olha só, é um tema que está em voga mesmo. Hoje nós vivemos num mundo midiático, estamos aí vivendo em mídias. Então os relacionamentos não fugiriam dessa realidade. Então é mais que normal hoje, a gente vê muito isso também acontecer a todo momento, as relações começarem pelo mundo virtual e posteriormente vêm para a realidade presencial. Então isso é muito, muito de praxe hoje e está virando uma coisa mais natural, tá? Antes era mais delicado. Hoje as pessoas já têm isso como uma naturalidade. Ah, conheci fulano assim, dessa maneira. Enfim. E olha só, mas que temática novamente pesadíssima para nós, hein? Estelionato afetivo, Manuela, que é o 171 do Código Penal. Não vamos fugir à questão legal também. E quando eu estava ouvindo aqui o falso piloto, o falso coronel, né? Interessante a previsibilidade desse homem em todas as mulheres. Ele sempre tem o mesmo discurso para todas. Ele sempre seduz da mesma maneira. Ele sempre envolve. Porque assim, o estelionatário é sempre aquele camarada muito sedutor, envolvente, fala tudo que a vítima necessita. Porque ele vasculha, ele quer entender onde ele está entrando. Porque é bem o primeiro pilar da psicopatia para nós, né? O estelionato afetivo, que é aquele indivíduo que quer usar da vítima para ter poder, status, dinheiro, diversão. Então, ele vai ali investigando a vítima e falando exatamente o que ela quer ouvir. E aí, essa carência afetiva, por isso que eu falo, mulherada, cuidado. A carência afetiva, ela vai dar um tremendo problema, tanto financeiro quanto amoroso. E aí, chama a atenção isso, né, o Bruno, que ele dizia, se dizia ser uma pessoa muito bem financeiramente, que tinha um emprego bom, né? Aí, ele brilha os olhos ali, né, naquele momento. Eu tenho um emprego que chama a atenção, eu tenho uma estrutura financeira boa, eu tenho uma certa segurança financeira, isso brilha os olhos. E aí, de repente, ele começa, igual você falou, ele vai envolvendo essas vítimas. Quando a gente fala para a atenção para as mulheres, mas homens também caem em situações assim, né, Bruna? Vale lembrar que essa carência afetiva, gente, não é porque, ai, mulher é carente. Não, tem homem que também é assim. Tem homem que também tem essa carência afetiva, essa necessidade de ter uma mulher sempre para cuidar dele, né? E aí, aqueles golpes que a gente mostra aqui das mulheres, que aplicam em homens também, porque se envolvem de uma maneira, e é como se essas pessoas não conseguissem... Não é que a gente tem que ser feliz sozinho, eu acho que a gente tem que estar sempre acompanhado, né? A gente dividir a felicidade é muito bom. Mas, acima de tudo, você ser uma pessoa feliz com aquilo que você tem, com aquilo que você é, né, Bruna? Exatamente. Exatamente. E essa felicidade, eu sempre gosto também de pensar positivamente diante da vida. Existem as relações saudáveis, Manuela, que é esse dia a dia, as pessoas não são perfeitas. Isso me provoca muito inquietação quando eu começo a ouvir de uma paciente, ou de uma pessoa próxima, ou de um amigo, uma amiga, que traz essa pessoa muito perfeita, né, muito dotada de muitos recursos pessoais, envolvimento, status, poder, dinheiro. Isso não existe. As pessoas naturais, ela é cheia de problema, com fraquezas, com as suas delicadezas também. Então, assim, a gente fica mais atenta aos detalhes e tem uma reflexão que sempre eu trago para as pessoas. A pessoa, ela é muito maior naquilo que ela faz no dia a dia. Então, conhecer alguém virtualmente, lá no Instagram ou nas mídias que sejam, as pessoas vão colocar o que elas quiserem. Porque ali é um fake, é fake news na maior parte do tempo. A gente nunca posta os problemas da gente nas redes sociais, né? No geral, a gente posta só a parte boa, né, Bruna? Exatamente. Então, começar a conhecer essas pessoas, fazer videochamadas, procurar ligar para as pessoas, ver quais são o círculo dessas pessoas, os amigos, os familiares. Ou seja, onde essa pessoa trabalha, qual o endereço. Então, são detalhes do dia a dia que qualquer pessoa normal e bem-intencionada vai lhe passar. Agora, quando a pessoa tem esses estelionatários e tem muito acontecendo. Tem uns casos que eu tenho até acompanhado de pessoas de fora, tá? Que fazem esses relacionamentos virtuais aí. As mulheres mandam dinheiro ou os homens também mandam dinheiro. De repente, esses homens, esses fake news somem, deixando assim drasticamente essas dores afetivas. Ô, Bruna, o que chama atenção neste caso que a gente está mostrando especificamente é porque normalmente é isso que você falou aí. São pessoas de fora e o contato físico não existe. Neste caso, existiu. Este homem se relacionou com, por exemplo, uma das vítimas por 10 meses, né? É quando começou o namoro ali mesmo. Então, assim, aí essa mulher fala, não, então não é um fake, né? Porque no começo você pensa, será que é verdade? Será que é essa pessoa mesmo? Aí conheceu, não, não é um fake. Nós estamos vivendo isso aqui. Mas aí, não é um fake porque existe a pessoa. Mas aquela pessoa não é aquela que foi construída aquela imagem, né? Exatamente. Mas olha só que interessante a sua colocação. Tem muito a ver com o envolvimento. Então, como ele é muito sedutor, ele construiu uma imagem. E essa imagem chegou ao coração, à alma dessa pessoa, dessa vítima. Então, eu me apaixonei pelo ideal que esse homem trouxe, não pela realidade. Então, eu já estou dentro, mesmo sendo presencial, online, como for. Mas o que aconteceu? O envolvimento. Então, até a pessoa passar por todo o processo... Já envolveu. Já ia dois, três anos e, às vezes, presencialmente mesmo. E é interessante que quando a vítima traz, né? Um dos relatos da vítima, que sempre ela pagava a conta nos hotéis. Mas você é uma pessoa tão bem situada. Pra quê, né? Não é? Então, assim, são detalhes que, às vezes, a pessoa está tão envolvida. Fala, não, dessa vez passa, eu vou pagar. E, de repente, outro golpe, outro golpe. E aí vai. Isso é verdade. Bruna, obrigada, viu, pela participação aqui conosco. Obrigada pelo alerta. Como ela disse, né? É muito mais comum do que a gente imagina.